Estamos tão longe, tão perto, tão bem E os anjos nos dizem amém Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer que eu juro Te juro amor eterno Eu juro Te juro amor Eterno Semana que vem vai ficar tudo bem Já tá combinado, só nós, mais ninguém Eu fogo, violão, incenso e um carinho E um gole de vinho pra ir mais além Eu juro Te juro amor eterno Eu juro Sem você aqui Paraíso sem cor Sem você aqui Primavera sem flor Que eu juro Que eu juro Eterno Eterno Tchau 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 Tchau